Vem fazer um pão doce junto comigo! Pra começar, vou colocar na panela leite. Antes dele levantar a fervura, vou colocar o pó de creme de confeiteiro Dona Júlia. Misturo bem e em poucos segundos o creme já está pronto. Coloco o creme num saco de confeiteiro e deixo esfriar. Pra fazer a massa, vamos colocar fermento biológico seco, açúcar e leite morro. Misturo um pouquinho e adiciono o ovo, a margarina e a farinha de trigo aos poucos. Até chegar a hora de colocar a mão na massa. Vou sovar essa massa de 10 a 15 minutos. Até ela ficar assim bem lisinha. Não precisa ir colocando mais farinha de trigo na bancada. É só na primeira vez pra não grudar. E aí vou deixar a massa descansando por uma hora. Até a massa descansa, menos eu. Com a massa já descansada, é só cortar do tamanho que você desejar. Eu cortei 19 pedaços de 50 gramas. Deixa a massa descansar por mais 10 minutinhos antes de abrir a minhoquinha e fazer esse trançado. Coloco a massa numa forma untada, passo gema por cima e venho decorando com o creme de confeiteiro com a ajuda do saco de confeitar com o bico 1M. Levo pro forno pré-aquecido por 180 graus por 30 minutinhos. Até ele dar uma leve dourada por cima. Tirando do forno, eu já coloco leite condensado, espalho bem e finalizo com um coco ralado. E esse é o resultado. Um pãozinho super macio e delicioso. Gostou da receita? Já salva pra não perder.